Vencerá, vencerá, por seu sangue vencerá Vencerá, vencerá, sempre vencerá Pois Jesus quem quer A vida separada pra você É uma guerra espiritual Que nem você não vê O inimigo rodeando Querendo atacar Mas o Senhor nos é céssico Chegou aqui pra ter Ele vai exaltar o humilhado Ele vai abater o exaltado Ele entra contigo no fogo E caminha no fogo ao teu lado Ele vai confundir o inimigo Ele vai te livrar do perigo Ele vai trovejar contra ele Ele vai te esconder do abrigo Ele livra do arco de longe Ele livra da lança de perto Ele queima os carros do fogo Ele é provisão Seja no vale ou na caverna O nosso Deus está sempre perto Deus vai fazer uma coisa nova Vai mudar a cena Vai fazer a roda grande Passar dentro da pequena Vai fazer surpresa Vai fazer surpresa Vai fazer surpresa Deus já ganhou essa batalha O inimigo bateu em retirada Esse problema até parece grande Mas pra Deus é nada Essa muralha aí Pra nossa muralha aí Pra nosso Deus é nada Esse gigante aí Pra nosso Deus é nada Essa doença aí É nada É nada É nada A tempestade aí Pra nosso Deus é nada Uma vermelha aí Pra nosso Deus é nada Esse levante aí Esse levante aí É nada Esse levante aí Pra nosso Deus é nada A armadilha preparada Pra você É uma guerra espiritual Que você não vê O inimigo rodeando Querendo atacar Mas o Senhor dos Exércitos Chegou aqui pra ter real Ele vai exaltar o humilhado Ele vai abater o exaltado Ele entra contigo no fogo E caminha no fogo do teu lado Ele vai confundir o inimigo Ele vai te livrar do perigo Ele vai provejar contra ele Ele vai te esconder do abrigo Ele livra do arco de longe Ele livra da lança de perto Ele queima o saldo todo Ele é provisão Seja no vale ou na caverna Nosso Deus Ele está sempre perto Deus vai fazer Uma coisa nova Vai mudar a cena Vai fazer a roda grande Passar dentro da pequena Vai fazer surpresa Crente aqui na terra Deus já ganhou essa batalha O inimigo Tardeu em retirada Esse problema até parece grande Mas pra Deus é nada Essa muralha aí Pra o nosso Deus é nada Esse gigante aí Pra o nosso Deus é nada Essa doença aí É nada É nada É nada A tempestade aí Pra o nosso Deus é nada O mar vermelho aí Pra o nosso Deus é nada Esse levante aí É nada Pra o nosso Deus é nada A tempestade aí Pra o nosso Deus é nada O mar vermelho aí Pra o nosso Deus é nada Esse levante aí É nada Pra o nosso Deus é nada Esse levante aí Esse levante aí É nada Esse levante aí Pra o nosso Deus é nada Glória 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 a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Esse levante aí Pra Deus é nada Essa luta aí Pra Deus é nada Eu sei o que você está passando Eu sei o que eu passo Mas Deus tem socorrido E ele continua fiel Socorrendo o crente Creia A tua luta pra Deus é nada Vencerá Vencerá Por seu sangue Vencerá 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 Sempre vencerá Pois Jesus Quem tem Vencerá 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 Vencerá